Olá, começa no dia 22 de abril a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Este ano a faixa etária das crianças foi ampliada com a inclusão dos menores de 5 anos. No NBR Entrevista vamos conversar com Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando da campanha de vacinação contra a gripe. Bom, muita gente acha que gripe é uma coisa simples, né? Mas a gente pode afirmar que é uma doença perigosa? Sim, é uma doença grave. 45% das pessoas que adquirem a gripe podem ser internadas. E havendo a chance de 75% delas virem a óbito. Então, portanto, é uma doença muito grave e deve ser considerada como tal. E quem é mais suscetível a essa doença? Quem é mais sensível? Todas as pessoas que foram incluídas nos grupos prioritários para vacinação. As gestantes, as puérperas, as pessoas com doenças crônicas, os trabalhadores de saúde, na importância de serem que vão fazer a prevenção da campanha, as pessoas, as crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Então, esse é o público-alvo da campanha? Sim, exatamente. São as pessoas que este ano continuarão sendo vacinadas contra a gripe. E essa vacina vai proteger contra que tipo de vírus? A vacina é composta de três vírus de influência. Dois tipos A e um tipo B. Então, a OMS define quais são os vírus que vão entrar na vacina e a cada ano há mudança desses vírus. Por isso, mesmo que se você tomou a vacina no ano passado, deve tomar novamente, porque sempre há mudança dos vírus que circulam no ano da vacinação. E ela tem uma validade para proteger o corpo da gente, que é durante o inverno. Isso mesmo. Geralmente, as vacinas têm uma proteção longa. Você toma na infância e fica protegido para o resto da vida. A vacina da gripe, não. Ela só tem uma eficácia até 12 meses. Por isso, é necessário também que, além da mudança de vírus que pode acontecer na vacina, a necessidade de tomar todo ano. Porque, à medida que o tempo passa, essa eficácia da vacinação vai perdendo a necessidade de tomar novamente quando chega o período de inverno. Bom, a novidade deste ano é a ampliação da faixa etária das crianças. Por quê? Então, até o ano passado, nós vacinávamos as crianças até dois anos de idade. Esse ano, nós vamos vacinar as crianças de seis meses até completarem cinco anos de idade. Então, as crianças com quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Por que essa ampliação? As crianças representam o grupo que 26% que tiverem gripe podem ser internadas. Então, é um grupo importante que podem adoecer. Também, ao vacinar as crianças, nós também estamos protegendo as crianças menores de seis meses, porque elas convivem, geralmente, com crianças pequenas. Então, quando elas ficam gripadas, ela leva a gripe para casa e ela pode passar a gripe para o seu irmãozinho menor e também para os idosos. Então, é importante fazer essa vacinação, porque, além de estar protegendo as crianças, também, indiretamente, nós vamos estar protegendo as crianças pequenininhas e os idosos. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar quantas pessoas? Este ano, a nossa meta é vacinar 49,5 milhões de pessoas. E, pelo menos, 80% dessas pessoas devem se dirigir aos postos de saúde. Então, um contingente aí em torno de 40 milhões de pessoas deverão ser vacinadas agora nesta campanha contra a gripe. E há alguma contraindicação? A vacina provoca algum tipo de reação? Sim, essa é uma vacina muito segura, mas as pessoas que têm alergia a ovum, alergia grave, não devem tomar a vacina. Se a criança ou mesmo a pessoa adulta tiver com alguma doença, principalmente febre elevada, é importante que se procure um posto de saúde para avaliar se aquela doença é impeditiva ou não de tomar a vacina. Mas sempre deve procurar o posto de saúde, porque lá vai ter um profissional de saúde que vai estar avaliando a condição clínica dela e definir se aquela doença é impeditiva ou não de tomar a vacina naquele momento ou se deve adiar para um pouco mais para frente. Agora, a vacina pode causar febre em uma criança, por exemplo? Não, essa vacina é feita de vírus que nós chamamos de morto, inativado. Então, a vacina não cria nenhum sintoma da gripe. Às vezes, tem esse mito de que as pessoas já acham que tomaram a vacina e ficaram gripadas. Isso não acontece. O que acontece é que, geralmente, exigem vários tipos de vírus que circulam e que não estão incluídos na vacina. Então, você pode ter se contaminado com esse outro tipo de vírus. Ou então mesmo, você tomou a vacina, mas já estava com a gripe incubada no seu organismo. Então, é uma coincidência temporal de você tomar a vacina e ficar gripado logo em seguida. Mas não é a vacina que ocasionou a gripe. E essa vacina, ela é produzida aqui no Brasil mesmo? Sim. Nós temos uma parceria com o Instituto Butantan, onde a maioria das doses hoje já estão sendo produzidas no nosso país. E qual é o investimento total do Ministério da Saúde com essa campanha? Só com a aquisição de vacina são 465 milhões de reais. Fora todo o custo operacional da campanha, de aquisição de seringas, da operacionalização do dia D, do dia 26, onde teremos um saldo aberto, e todo o pagamento dos profissionais de saúde, que é feito pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, realmente é um grande investimento que o setor saúde faz neste momento, para que garanta que a maioria da população brasileira seja vacinada nesta época do ano. Bom, como é que vai ser a campanha? Vai ter um dia de mobilização, não é isso? E depois a vacina vai estar disponível nos postos de saúde? Sim, a campanha começa no dia 22 de abril e vai até o dia 9 de maio. E no dia 26 de abril, um sábado, é o que nós chamamos do dia de grande de mobilização, então todos os postos do Brasil estarão abertos para aquelas pessoas que trabalham, que têm dificuldade de ir durante a semana, compareçam nesse dia. Então, nós teremos um dia de sábado com os postos abertos, para a gente garantir realmente uma maior adesão à população. Dá para atualizar a caderneta nessa época de campanha ou não? É que são coisas separadas. Sim, é importante sempre que você vai ao serviço de saúde, você levar a caderneta de vacinação. Ele é um documento fundamental para que o profissional de saúde possa, inclusive, avaliar se essa criança ou mesmo um adulto tem alguma vacina em atraso. Se no momento da vacinação contra a gripe não for possível, porque às vezes tem uma fila muito grande, mas ele vai agendar para um período muito próximo para tomar essa nova dose do calendário que esteja atrasado. Então, é fundamental que todos os brasileiros que vão ser vacinados, não só as crianças, leve sua caderneta de vacinação, porque esse é um documento fundamental para que o profissional de saúde acompanhe o esquema vacinal dessa pessoa que está sendo vacinada e avalie se ela necessita tomar algum reforço ou começar, inclusive, algum esquema. Porque muitas vezes você tem vacinas que estão disponíveis nos postos de saúde durante o ano inteiro e a pessoa não sabe e se não levar a caderneta de vacinação, o profissional também não saberá que ela está em atraso. Como é que fica a situação da população carcerária? Essa é uma população que os serviços de saúde levam a vacinação em conjunto com o Ministério da Justiça e garante com que essa população seja vacinada. Por que é importante vacinar a população privada de liberdade? Porque elas ficam realmente confinados e esse pode ser uma grande fonte de infecção para, inclusive, os municípios onde estão esses presídios. Então, por isso, a necessidade de que essa população também seja vacinada durante a campanha de vacinação contra a gripe. E quem tem doença crônica, o que acontece? O grande problema da gripe é justamente a questão da complicação. Então, as pessoas cardíacas, as pessoas que têm doenças, problemas renais, as pessoas que têm problemas respiratórios, quando se adquire a gripe, ela, possivelmente, pela condição do organismo já estar debilitado, ela vai ajudar a complicar aquela doença, aquela de base que ela tem. E aí, inclusive, são esses casos que, geralmente, vão ser internados e que, infelizmente, podem, inclusive, ir a óbito. Então, por isso, os grupos crônicos devem dar aquela lista que o Ministério da Saúde está divulgando. Então, qualquer posto de saúde tem a lista. São várias doenças. Então, os profissionais de saúde também que atendem já sabem quais são essas doenças. Então, procurando o serviço de saúde, vai se avaliar qual é a doença que tem a recomendação e ela deve tomar a vacina, porque, realmente, são essas doenças que mais causam complicações, inclusive, podendo levar ao óbito. Agora, o importante é se proteger antes da chegada do inverno, né? Exatamente, né? A gripe é uma doença que nós chamamos de sazonal. Ela acontece durante todo o ano, mas nesse período do inverno é onde você tem o maior número de casos. Seja porque o vírus é o período onde ele tem mais facilidade de transmitir de pessoa a pessoa e é onde as pessoas, geralmente, ficam mais confinadas por causa do frio, né? Ficam com as janelas fechadas, né? Então, ficam mais ambientes sem ventilação e aí é onde se propicia a propagação do vírus. Então, por isso, é essa época que se recomenda vacinar. Então, quanto mais cedo vacinar, mais a pessoa estará protegida, porque depois que você toma a vacina, aí demora 15 dias para a vacina começar a fazer efeito, né? Então, esse é outro problema também. Às vezes você tomou a vacina muito tarde e aí o vírus, infelizmente, chegou primeiro que a vacina. Bom, essa campanha já ocorre há alguns anos, né? O que vocês já observaram em relação à redução das internações? Então, tem alguns estudos mostrando que a campanha de vacinação pode reduzir até 45% os casos de internação e 75% os casos de óbito. Então, realmente, já mostrando que é uma campanha que tem uma efetividade importante. Por isso, o Ministério da Saúde, a cada ano, avalia a necessidade de inclusão de novos grupos para que a gente possa beneficiar cada vez mais o número de brasileiros protegendo contra a gripe. Além da vacina, existe alguma outra forma de se prevenir aí essa doença? Isso é importante também a gente lembrar, né? Que a vacina é mais um instrumento de prevenção contra a gripe. Nós temos as ações que nós chamamos de não farmacológica, que é a etiqueta ao tossir, né? Sempre levar o braço na frente ao tossir, sempre usar lenços descartáveis, lavar as mãos sempre, né? As mãos são a principal fonte de infecção contra a gripe. Então, é importante que se lave as mãos sempre, principalmente quando estiver gripado, né? Porque quando você torce, bota a mão, pega numa maçaneta, vem uma pessoa e em seguida pega na maçaneta, ela já pode se contaminar ali. Então, é importante a gente ter essas medidas de prevenção, porque elas são também uma medida de você se prevenir e não contaminar outras pessoas. Agora, doutora, quem está fora dessa faixa prioritária do Ministério da Saúde, deve buscar essa vacina na rede privada? É, isso é uma questão de avaliação individual, né? De cada pessoa, da sua condição financeira, se ela deve ou não buscar vacina. Mas, ao se vacinar esse maior número de pessoas, nós indiretamente estamos também protegendo esse outro número de pessoas que não estão tendo acesso à vacina. Então, é, quando você vacina um grande número de pessoas, o outro grupo acaba sendo também beneficiado, porque você diminui a chance das pessoas ficarem gripadas e transmitir a gripe para outras pessoas. Bom, só para reforçar, a campanha começa quando? Vai até quando? Começa no dia 22 de abril, vai até o dia 9 de maio e com o nosso dia D, dia de mobilização, no sábado, dia 26 de abril. Importante para os pais levarem a caderneta de vacinação dos filhos. Isso, não só os pais, mas como qualquer pessoa que for ao posto de saúde, é importante que leve a sua caderneta de vacinação. Se perdeu a caderneta, o serviço de saúde vai fazer outra, né? Mas lembrando que a caderneta é um instrumento tão importante quanto a carteira de identidade, a de motorista, a gente deve guardar também, né? Não deve tomar vacina e jogar fora em seguida, né? É um documento fundamental, inclusive, para você levar em outras consultas médicas. Bom, o Ministério da Saúde tem algum número para tirar dúvida? Isso, qualquer dúvida pode ligar no 136, que é o nosso disco de saúde, e também consultar o nosso site. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e uma boa campanha. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Outras informações, então, na página do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!